A operação integrada entre as polícias civil e militar foi para combater o tráfico de drogas em Monte Alto, distrito de Arraial do Cabo, na região dos Lagos. Trinta militares participaram da ação. Segundo a polícia civil, os traficantes tinham um esquema diferenciado para vender e transportar a droga. Eles utilizavam motos para comercializar e recolher o dinheiro, uma estratégia que dificultava o trabalho dos agentes. Durante a operação denominada tráfico sobre rodas, 17 pessoas foram detidas e nove motocicletas apreendidas. Os suspeitos e os veículos foram levados para a delegacia da cidade. A polícia civil tem intensificado a repressão ao tráfico na cidade. Somente de janeiro a maio deste ano foram 55 apreensões de drogas. De acordo com os investigadores, o depoimento dos envolvidos deve ajudar a identificar outros traficantes e a desencadear novas operações de combate ao crime organizado.